Então rapaziada, no vídeo de hoje eu vou ensinar você como fazer uma pipa, você tem uma pipa aberta em sua casa, você desmancha ela e faz uma pipa para você soltar. Com essas duas pipa aberta eu vou fazer uma de plástico aí para a rapaziada do canal ver, beleza? Rapaziada, você pega três varetas aí na sua casa aí, de uma pipa velha que você tiver, primeiro passo, segura aí que tu vai para mim. Todo mundo com a evite mãe. Todo mundo com a evite. Então eu vou fazer uma pipa né. O carnazinho também. Essa daqui Kaique, ela já está medida já. Ela aparenta já de pipa feita. Morder a língua para ficar retinho. Aquela mordida de língua Kaique. Mendoza. Que Deus. Que Deus, que Deus. Que Deus! Que Deus. Que Deus. Que Deus! Reto Aí rapaziada Agora o próximo vídeo Sai com a pau, bichão Tá envergada nele Fica da hora Tá mostrando aí